Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Tecolog aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente continua aqui atacando o Whistland Nessa parte eu planejo destruir a facção de vez E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma das primeiras invasões que teve da tribo Norse Que são os antepassados de Norse Mas antes de mais nada eu vou aproveitar que eu já terminei de construir isso aqui E vou recrutar um Scalpelobo Então deixa eu ver aqui inteligente, espelho diabólico Esse aqui é muito bom, até Corpo Corpo mais 5 para todas as unidades Vou pegar ele Agora a gente tem de volta também o Ragnar O Ragnar está de volta aí, agora para a nossa campanha E eu já vou trazer ele para entrar no exército do Trog Assim que possível, porque vai demorar um pouco para ele chegar Eu não tenho can de movimento, só para ficar emboscado Então eu vou ficar aí Ragnar continua subindo em direção a As nossas cidades para ir lá recrutar os Mammutes Mas então... Opa! Casuarca foi lá atacar a cidade que eu pedi Então as tribos Norse Então as tribos Norse Elas eram grandiosas em números E elas decidiram atacar o Velho Mundo Especificamente ali na região onde fica Rochland e Talabekland agora Essas duas facções antes não tinham esse nome Eram outras tribos também Ainda não tinha o chamado Império Porque o Império só veio depois que o Sigmar chegou E... Ao descobrir dessa invasão de Norse É... Rochland e Talabekland decidiram cessar os seus conflitos para se aliar Para tentar ser defendidos dos Norse Só que eles não esperavam que tivessem uma extrema desvantagem numérica Então eles foram... Derrotados facilmente pela tribo Norse Que era liderada pela... Pelo Varg Pega-Cranius O nome dele era um campeão Tá... Foi mal pelo silêncio Mas felizmente me chamaram aqui Tive que parar no meio do vídeo Só pra me ajudar né Enquanto eu tô no meio da história Enfim... As tribos Norse eram lideradas pelo Varg Pega-Cranius E... Ele que liderou essa invasão grande do Norse E após as facções de Rochland e Talabekland Virem que elas estavam sendo dizimadas Pelos Norse Elas decidiram pedir ajuda A maior tribo que tinha na época Que era a tribo do rei Bjorn Que é o pai do Sigmar Só deixa eu construir aqui Antes Vou construir isso aqui Tá Então Estranja não veio pra cima de mim Então eu teria que ir pra cima deles Não é mesmo? O que eu posso fazer é até o seguinte Eu vou vir aqui e atacar essa galera aqui Vai ativar a batalha como se fosse... Me enfrentar todo mundo Mas eu tenho batalha relâmpago Então o reforço é irrelevante pra mim Tchau pra vocês Virem sacrifícios para os deuses do escuro Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Que tem o seu destino atrelado a ela Eximo agressor Superioridade de comando e astuas são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Mais liderança e mais ataque corpo a corpo Ok E agora a gente vem atacar A Elspeth de novo E eu vou ter que lutar porque senão eu vou perder meu exército Só pra variar Ok Só deixa eu posicionar aqui o exército devidamente E eu já continuo a história de onde eu parei Tá Lobos, fiquem aqui na esquerda pra mim Trolls Um de cada lado como sempre Porque eu não sei como que vai estar pra gente flanquear Guerreiro de lança aqui Ataque perfurante 2 de cada lado Barbaros salteadores Atrás dessa galera aqui Guerreiro de Azagai aqui atrás Strogg no meio Magro aqui também Deixa até o Strogg no meio Pra dar uma reforçada aqui na linha de frente Beleza Vou pausar aqui rapidinho Então Eles foram pedir ajuda ao rei Bjorn Que ele é o pai do Sigmar Nessa época aí E ele sabendo que essa tribo Norse Norse Fui falando Norse Mas não é Norse ainda Sabendo que elas viriam pra cima dele algum dia Ele decidiu ajudar Então Ele montou uma grande aliança Essas 3 tribos E juntos eles foram Avançar pra cima do Desse grande exército Norse Norse Eu falo Norse toda hora Calma aí, deixa eu pausar aqui Pra mandar a galera atacar Os 6 vem aqui Os 6 vem aqui Os 6 vem aqui Os 6 vem aqui Espada X tá com uma ameaça intensa Para todas as minhas unidades Porque eu não sei Sendo que a gente tem ataque perfurante eles não Mas... tudo bem Os 6 vem aqui Os 6 vem aqui no meio Se joga aqui Nosso Mago Pode jogar... Se não alcança nenhuma magia ainda Lobos Quero que vocês fiquem atrás deles Galera da Zagaia Vocês dois acertam esses caras aqui Vocês... esse aqui Beleza O 3 joga um Vond aqui Vou aqui Que tá mais perto Eu não consigo jogar o vômito Clicando e o jogo Não me deixa clicar Aí Eu acho que falar durante a batalha É mais difícil Então é melhor eu falar Quando a gente voltar pra campanha Então eu vou chegar aqui Eu vou chegar ao lado do Trogue Lembrando que se você mandar alguma história nos comentários Eu não ler no próximo vídeo É porque provavelmente eu gravei antes de você postar Então não esquenta se eu não ler Mas... Nesse aqui eu vou ter algumas pra contar Então só fiquem ligados Que daqui a pouco eu vou ler pra vocês Entender Em cada vez Tudo tem que sair Eu só quero caused Me ter de收ste Deixou 5 E esse aqui vai ser o fim de Whistle Elspeth, não pense que você vai ficar aí atrás escondida não, minha filha Nossos lobos já vieram aqui se alimentar um pouquinho Se alimentar tá demais, pode voltar pra cá Então alguém, antes de você brigar no X1 com ela, quero que você solte um Vorn Se possível né, já que ela tá grudada em você, então deixa Bom, eles tão correndo então vamos dar mais um motivo pra eles correm Onde os seus peixes que vão gente? Esses não vão incomodar mais Na verdade nenhum deles não Aquele vômito só pra fechar aqui Vômito corrosivo, batalha de cidade, não precisamos perseguir ninguém Vitoria incontestável Beleza, vitória incontestável Vamos devastar para a serpente de novo Para o corvo Se eu devastar mais um para o corvo, aí depois só devastar um para a serpente Então, devasta para o corvo Winsland foi destruída Bárbara de Norsk Originária de uma teia cruel norte, repleta de trozos de gelo, crias do caos e guerreiros áusteros Troca aqui pra você, agora vamos colocar o que? Cria do caos, grande experiência por turno para unidade, mais 150 para o exército do senhor Cria do caos, louco Esse aqui é muito bom Tá, esse aqui eu não sei o que que é, mas parece algum bug de mod Sei lá Acho que deixa você gastar aqui Se você não tiver onde colocar pontos Entendi Deve ser isso Pelo que eu entendi ali Troca, vou colocar mais resistência a danos a distância pra você Porque você é alvo sempre de um monte de flecha Essa aqui é para diminuir a manutenção das unidades Aqui vamos construir esse forno da destruição Aqui em cima onde eu melhorei a cidade Vamos melhorar o forno também, porque eu preciso do forno Altar da criação, eu posso melhorar você agora Construir outra coisa em cima depois Melhor aqui as docas Melhor construir isso aqui no ferro de gelo de gaco Uma guarnição, que é melhor ainda Ou não construir nada Ou não construir nada Nem isso aqui Eu venho aqui E ocupo esse lugar aqui Acho que eu tenho dinheiro pra isso Aí Informar entre posto Preciso de 500 Que eu posso cancelar É o altar da criação Então cancelo aqui Altar da criação Agora a gente construir aqui em Dias Vamos então seguir aqui A primeira sugestão da galera Que foi mudar o nome de Altdorf para... Cadê? Deixa eu só consultar aqui rapidamente Ah sim Troll Opa Trollnão do Trog Nome sugerido pelo Adriel Araújo Então temos aí o Trollnão do Trog E o nosso guerreiro Fimmer Ganhou uma história aqui Falaram pra não mudar o nome dele né O Heros Então Ele é um dos mais poderosos Fimmer que já existiram Assombrou o velho mundo por um bom tempo Mas foi esquecido pelos deuses do caos Quando várias outras raças começaram a seguir os deuses do caos Então ele começou a seguir o Trog Para tentar ser agraciado pelos deuses novamente Foi uma batalha contra o império que ele ganhou o apelido de mãos sangrentas Por matar um general apenas com as suas próprias mãos Aí sim Então se você tem uma história Para algum personagem Ainda temos aqui nosso mago Para ganhar uma história Temos esse senhor aqui Que talvez eu nem use Mas se quiser escrever Eu use ele no futuro Quem sabe O Sotir aqui em cima Ele já tem uma história Que eu já li em outro vídeo né Acho que eu já fiz tudo que eu conseguia fazer Então é só passar o turno Então essa grande aliança de tribos Do povo que não é o império Mas praticamente é o império Zarpou na direção das províncias de Rotland e Talabagland Para lutarem mais uma vez contra os North Eles estavam em desvantagem de 3 para 1 nessa batalha Contra os North Eram em torno de 4 mil contra 11 mil guerreiros North E cada guerreiro North é conhecido por ter Valer como 3 homens do sul Só que os homens do sul também tem a vantagem Que eles tem estratégia Os homens do carro Eles só vai para cima e sai matando Então Opa O Marius está vindo colonizar aqui Piteldorf Dá até vontade de destruir Porque você fez isso Só porque É um maior trabalho para devastar Então eles foram lá Lutar contra os guerreiros North E a principio A estratégia deles Estava superando a Desvantagem numérica Que eles tinham nessa batalha Então eles estavam ganhando a batalha Mas de repente Surge um guerreiro Na sua armadura Vermelha O próprio Varag Com sua espada flamejante No campo de batalha Que saiu decepando diversas cabeças em combate E Ele Praticamente fez a moral dos North Ser revigorada Então eles começaram a lutar com mais fervor Ainda em batalha E Finalmente chegou a vez do Bjorn E do Varag Lutarem de um para um No campo de batalha Mas Infelizmente O Bjorn Ele foi vitorioso Ele tinha também um machado mágico Ele tinha também um machado mágico Não era ainda o Galmaraz Que o Kalfran Usa Que ele ainda não ganhou essa arma Mas ele tinha um machado mágico E Ele Decepou a cabeça do Varag No campo de batalha O que deixou os guerreiros North Extremamente furiosos Com Esse rei Bjorn Que Atacaram o rei Bjorn também De diversas direções Praticamente Desimando ele Opa Kazrak venceu a batalha Desilastou Eringrad Muito bom Kazrak Tá me poupando um trabalho E E Depois que o Rei Bjorn Foi Derrotado Ainda assim Eles conseguiram Vencer a batalha Os humanos né Não os North Embora sejam humanos também Só que do caos Apesar de muitas perdas Em combate Eita aqui tem uma Penga de povoado Sendo devastado Aqui e ali O tempo inteiro hein E Marius Eu não disse que era pra você colonizar minha cidade Diz? Quer dizer Minha ruina Você é aliado de alguém? Só pra eu ter certeza Antes de eu começar A te distribuir Não Não Você não é aliado de ninguém Então Marius Sendo muito Temer Você realmente não deveria ter feito isso Se eu devastei é pra deixar devastado Caramba O Chapeleiro maluco Talvez Marius Devia ter escutado Seu cavalo de guerra Dessa vez Viremos o atributo Frenesi Para o Trogue Por derrotar Vamos colocar Velocidade não Investida Seria interessante Essa aqui Melhor os guerreiros Femir Essa serpgeada não dá pra melhorar ainda né? Porque Eu ainda não tenho uma serpgeada Então Vamos colocar Essa força da arma Investida então Nosso mago aqui Vai ganhar um cavalinho agora Nível 12 ele ganha uma carruagem Vai ficar estiloso Tropeando todo mundo E Põe aterramento agora Pra você ter menos chance De errar a magia Agora que a gente devastou aqui Eu vou mandar meus Orcs Atacarem aqui Meus skames Bugados Infelizmente Não fazem nada né? E eu vou vir aqui Atacar Esse Forte Sombrio Dos anões Não sei se eles montam Outro exército Pra me atacar Meu Skalpelobo Ragnar Pode continuar vindo pra cá Porque você vai encontrar Que o Trogue lá na frente Marenburg Eu posso melhorar você Mas Eu acho que eu já posso Construir também O negócio de uma mocha Finalmente Dois turnos ainda Demora uma vida Pra melhorar esse negócio Se bem que Você precisa de 200 Só pra melhorar A cidade pro nível 4 Quem pode me arranjar 300 Ai Então No próximo turno Melhora a cidade Não tem problema Então Deixa eu deixar o Trogue Nessaquear Que ai A manutenção Do exército diminui E a gente pode Gastar mais No turno seguinte Voltar da criação Não vou melhorar você agora Porque eu preciso do dinheiro Mas Que bom que o Khazrak Tá ali Tacando a Eregrade Assim não preciso Abandonar minha guerra Aqui No sul E voltar lá E bater em Eregrade Vou lá A gente vai destruir Everland Pegou a capital dele De volta Até o Khazrak Chegar Não vai sobrar nada Do velho mundo A verlande montando um outro exército ali Pra tentar se defender Mas eu espero que meus orcs ataquem vocês Antes que vocês conseguem fazer qualquer coisa Vamos ver Se meus orcs vão fazer alguma coisa Hum Acho que só vão ocupar a ruína Que eles perderam ali De Muruburgo Esse ai vai atacar Boa Chegando aqui A manada do Malagur Mal presságio Uma esfera Opa Não Ai não Tô indo ocupar a minha terra ali Tô indo colonizar a Eregrade Tô indo colonizar a Eregrade Vou levar os orcs do Harus pra lá Pra ajudar Senão vou perder a Eregrade De novo Quer dizer Eu não perdi né Eu já comecei sem ela Não tem como perder se não é meu Visões sinistras Seus videntes lhe dão a visita Eles receberão fortes Porém vagas visões de perigo iminente Os deuses não disseram que o caminho tomar Mas eles querem que você saiba Que a maioria deles será cheia de dor E não de seus inimigos O prosseguo cautela O caminho adiante será lavado Com o sangue de seus próprios guerreiros Esse que perde a chance de movimento de campanha Nunca é bom Esse que reduz a reposição Prefiro Reduzir a reposição Do que perder movimento de campanha Essa tribo aqui Fazia tempo que eu não olhar Mas tá bem de boa Tá Ganhamos mais um atributo aqui Do engenheiro Constrói o Kaes aí Para de cobrar atributo Vamos vir aqui pra Baía das Lâminas Com você Harus Um turno restante Calma, seu Tirso Vai ganhar seu exército de volta Vamos continuar colocando os pontos que você tinha Vem até aqui Não é muito Mas dá pra você acampar A gente tem que recuperar o exército Acho que os orcs vão conseguir cuidar sozinho ali Se bem que eu acho que você está machucado Ainda não sei Provavelmente vocês vão perder ainda Acontece Continua vindo aí Com o papelobo Com o Rone Eu poderia melhorar você Para recrutar campeões e salteadores Mas eu realmente não estou precisando No momento Aqui em cima O que dá pra melhorar A Fior de Hordga Que eu falei que ia melhorar Vamos ter foco Que é uma coisa bem difícil de eu ter nesse jogo Pelo menos na parte de construir as coisas Porque eu sempre sou indeciso Não que eu quero construir primeiro Faço tudo de novo Tô Um Faço tudo de novo A Averlange não quis atacar os orcs, então quer dizer que eles estão na vantagem. Eles colonizaram o Eringrad ali, infelizmente, mas eu vou levar o Harus ali e atacar o Eringrad com tudo, afinal logo menos teremos os mamuts, então o Sotir e o Harus vão atacar junto o Eringrad ali e vão começar a devastar a região de Kislev e afins. O Parravon ali está passando por maus bocados. A Averlange A Starverland, mas aparentemente não. A barravão foi destruída. A Nordland perdeu mais uma cidade. A Lua Velha. A Lua Velha. No Inglaterra. Boa, são devastados da nós ali. Construtor, Sotir ganhou um ponto ali Agora finalmente o Conclave está no nível 4, então vamos fazer nada porque eu não tenho dinheiro, é incrível né? Ah, eu tenho que conseguir o dinheiro agora, de algum jeito Vou vir até aqui Lá vem o exército dos Anóis cheio, tentar defender o Forte Sombrio Tomara que depois que eu destruir Karaknorn, esses Skavings façam alguma coisa, porque eu estou bem crítico dessa vassalagem inútil Tá você aqui meu caro? Vem até aqui ó Será que eles não tem nenhum exército perto? Saquei pra mim, a gente vai ganhar um dinheiro Na verdade, por que eu estou me matando? Fica ai dentro Pega essa caveira de 3000 aqui Não podia vir em pior hora, quer dizer, melhor hora Melhor pra mim e pior pros meus inimigos Vai vir até aqui Agora sim Vamos construir aqui o Totem do Caos, que vai deixar a gente recrutar Mamute Guerreiro e Mamute Feroz Melhor esse aqui pra mais um nível Aqui eu preciso Aqui eu preciso construir uma coisa que deixa eu pegar infantaria, porque sem infantaria vai ser difícil Já tem o crescimento que eu preciso, então tiro isso aqui O que eu faço agora? Aqui ainda está de boa ordem pública Eu queria trazer esse cara aqui pra ajudar o Trog, mas eu quero que o Trog faça esse negócio sozinho, vamos passar o Trog de novo Vou Vamos lá, Orcs! Vamos devastar logo essa cidade aí pra mim. O Austermark que entra em guerra com o Khazorak, obviamente que eu vou ajudar. O Império inteiro está completamente maluco de declarar a guerra do jeito que eles estão agora. Eu não quero essa risada. Espada de Kane conquistada. Adquiriram a espada de Kane. A perdição voltou a assombrar o mundo, a menos que você consiga impedir isso. Se eu vou conseguir impedir, eu não sei. Vortex Volatil, Heros, Mão Sangrenta. A Grande Égide oscila em seu próprio eixo e fraqueja por instante. Antes que possa se recuperar, as ventas da magia derramam como um turbilhão sobre seu exército, aumentando imensamente a reserva dos ventas de magia, mas aumentando a chance de erro de magia. Opa, pena que eu não tenho mago no exército do Heros. Vamos vir até aqui. Já que eles decidiram não defender a cidade deles. Vamos saquear, ganhar uma grana aí. Vem até aqui. Meu outro guerreiro firme ganhou um ponto. Mas eu acho que nem vou usar você, mas coloca o ponto aqui e aqui. Dá suas unidades para esse cara aqui. E tchau para você. Deixa que ele resolve. Eu vou ficar sem atrição se eu ficar aqui, então entra na cidade. Dois turnos para ficar pronto as nossas construções de mamutes. Aqui eu vou construir isso aqui. Vou deixar pegar mais monstros. Na verdade eu quero que me deixe pegar carruagem salteadora. Que é esse aqui. E aí eu vou precisar construir um forno depois. Na verdade ele não constrói nada não, porque... Vou ter que juntar dinheiro aqui, porque cada mamute deve custar uma nota para recrutar. Que é isso aí? Ok... Nosso살pe.. Continua, está quase chegando no exército finalmente... Eu acho que vou substituir um desses caras aqui no lugar dele. O cara que cai em Oswald declarou um paz. Treinador, não se permita descansar, mente vazia é a oficina do diabo. Passou vários turnos e atitude de marcha no Heros. Estava chamando ele de Haros né, desculpa aí Heros. É muito E né, Heros. Ou é Eros. Sei lá. Parabéns para a Nordland que não desiste. Eles perdem toda hora a cidade deles para ruínas aí e eles vão lá e colonizam de novo. A esperança é que eles vão conseguir consertar o que foi perdido. Parabéns. E aí Orcs, vamos devastar finalmente a Verheim ou tá difícil? E aí tem o segundo exército, agora vai hein. Pô, era para vocês ocuparem né. Isso garoto, aí facção destruída é a Verlande. Esses Orcs estão sinistro. Agora o Império é feito de Orcs e Monstros Norska. Lembrando que ainda falta um nome para Curronê, pelo menos até momentos da gravação desse vídeo né. Falta um nome para Curronê, que é a cidade da Bretonha que a gente ocupou. Langili, que também faz parte da província de Curronê. Vamos lá galera, nomes criativos. Eu vou colocar um para Langili, peraí, vou colocar um assim que acabar. Lambin. Riqueza de material espiritual, já li várias vezes isso aí, então vou colocar esse aqui que diminui a renda de sacos. Não, peraí. Langili, imagino que o Caos lá não tenha muita opção de peixe, já que a água é vermelha né. Então, Langili vai se tornar um pesqueiro caótico. Pronto. Já que deve ter monstro pescando ali, deve ser a Amazônia. Forte Sombrio, você já era. Aí eu vou devastar para o Corvo de novo. E agora eu tenho nível 1 da benção do Corvo ali, que vai me dar a reposição de baixas. O que é muito bom. Tá, põe um ponto aqui na investida, os dois pontos e vamos subir para Karaknorn agora. Fica em saquear. Esses anões não vão ver por muito tempo não. E aí só, tinha falta muito aí, meu querido, dos nossos mamutes. A gente pode até pegar a Forna das Trevas agora, mas vamos juntar esse dinheiro aí. Tá, Eringrad não parece que tem um exército muito grande. Vamos dar um visual, vamos vir até aqui. Nenhum exército aparente. Eringrad, é só a hora de sofrer um pouquinho. O Heros chegou aqui. Aí eu vou devastar para o Corvo mais uma vez, aí eu vou voltar a devastar para a Serpente. Porque a gente está em 50 aqui, tem que voltar para 60. Então, Corvo, mais uma vez. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém. Até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo. Tempo de resistência ao cerco do inimigo, menos um. Boa. Tá, coloca a força da arma. Heros, e coloca... Aqui também a força da arma. Fica saqueando. Na real, talvez seja atacado, então fica normal aí. Aqui, eu ia construir uma coisa de fantaria, mas deixa. O que eu preciso para construir isso aqui? Fornada da distribuição? Então eu tenho que construir aqui também, né? Poderia tirar isso aqui, mas isso aqui dá bastante dinheiro, então não é melhor não. Algum momento de sal, só não vou fazer nada. Pons de habilidade, quem? Rijalmar, o Visionário, o nosso mago. Tá, põe bola de fogo, quatro goleiras em marcha. Nosso Scalpel Lobo finalmente vai alcançar no próximo turno, né? Porque o outro goleiro vai andar pra cá, então eu já vou deixar ele indo pra lá. Se consegue atacar a guardição, é muito bom se você fizer isso também, no futuro. Se for louco. Bicca! Broc picareta de ferro, você está prestes a morrer. Se você não sabe disso ainda, é porque você não está prestando atenção. Várias melhorias de povoado pra fazer, da qual eu queria ter uma renda de 20 mil, igual a minha campanha do Império que estava tão alta assim. Mas eu quero pegar ele em grade logo pra ver essa construção especial aqui, que deve deixar eu recrutar os bens facilmente. Como tem zero na guarnição ainda, eu já vou lá pegar de vez, que a Oster Mark sozinha não vai conseguir fazer frente a mim com esse exército que ela tem de momento. Eu sei que eu já devia estar fazendo as caças de monstro, mas realmente é difícil. Depois que os dragões do Warhammer ganharam aquele sopro que dá um dano absurdo, essa batalha da Serp tem acho que 4 dragões, se eu não me engano. Meu, é muito dragão pra você enfrentar com infantaria, é muito. Os 4 dragões soprando, fora as magias que a Frigostrex lança, é complicado você derrotar ela fácil. Então eu estou tomando toda a cautela possível, porque eu não quero chegar lá e perder a batalha, que seria horrível. Eringrade foi destruída. Quis leve, você é a próxima, logo menos. Se você fosse perto, você corria. Isso, Valmir, muito bem. Esses anões aí estão completamente malucos, saindo colonizando tudo sem pensar. O Krakadraki finalmente decidiu entrar em guerra. Agora a gente vai estar em guerra com o Krakadraki, isso vai ser um pouquinho chato, já que a gente está fazendo fronteira com eles. Nossa, já está vindo um exército cheio por as ruas de mim em socorro, velho. Caraca. Quer dizer, Krakadraki. É, eu vou ter que montar um exército lá para se defender o mais possível. Justo agora que eu estava começando a recrutar os mamutes. Obviamente que eu nem precisava ter ajudado o Krakadraki, mas ele já me ajudou tanto. Acordo comercial, aceito. Tinha até esquecido que a gente podia fazer acordo de novo. Então acho que eu nem vou pegar a Ingrádia agora, vamos pegar o Heros e vou atacar a cidade dos anões lá, enquanto eles estão distraídos atacando as minhas. E eu tenho bastante cidade, então perder algumas não tem problema. Mas eles têm três, olha. Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos vir até... Aqui. Quase não tem guarnição aqui em Krakahavsk, em Haloló, sei lá como é que lê isso, mas... Pira de inverso, a guarnição está gigantesca, mas a gente pode tentar machucar os anões, se eles virem pra cima da gente. Aqui finalmente agora deixou a gente executar mamutes, então... Vai demorar três turnos se eu for pegar esse aqui. Eu acho que é o tempo deles decidir atacar a gente. Então eu vou pegar dois desse. Só pra começar, aqui eu não vou poder recrutar a Infantaria, né? Eu devia, inclusive. Acho que eu vou realmente tirar isso aqui porque eu preciso de alguma coisa pra recrutar a Infantaria, pra ir pra cima desses caras aqui. Mas o Sotir daqui a pouco vai ganhar seus queridíssimos mamutes. O próximo turno eu já alcanço ali, ok, vou continuar aqui atacando o cara aqui, Norn. Trog, você vem até aqui. Eu vou tomar o chão! Os expiro! Tá, vamos tirar esse cara aqui. Escalpe Lobo, entra aí Ragnar, vem vindo de volta. Vai demorar um pouco pra gente chegar ali ainda, mas vamos indo. Aqui em cima eu espero que eu consiga segurar esse exército aqui. Não deve ter nada demais o exército dele, nada forte assim de infantaria. Mas ainda assim é bom a gente ficar ligado. Eu vou gastar meu dinheiro, acho que não vai valer a pena. Aqui começa a construir um negócio de infantaria mesmo. Talvez dê tempo de eu... sei lá o que eu to falando. Até esse aqui gastou 800, vamos deixar recrutando dois desses, a gente vai ter que esperar o mamute mesmo. Tomara que Krakadgarck tem que te recuar para proteger as cidades deles, senão vai ser chato. Ainda mais se eles decidirem liberar alguma tribo. Das que eu derrotei. Bom, pelo menos eles declaram guerra assim que o Heros chegou aqui, né? Menos mal pra gente. E se o mamute ficar pronto lá, vai ser bem mais difícil para eles conseguirem fazer alguma coisa. Por enquanto eu vou deixar vocês caem em Eringrad aí. Mas não aproveita muito não. Vamos lá ver se Krakadgarck vai vir para cima da gente. É, veio. Só guerreiros anões. Bastante arqueiro. Vamos ver como é que é o mapa para ver se eu consigo fazer alguma coisa para machucar eles. Se carregar, né? Porque normalmente demora. É campo aberto? Campo aberto... Não garanto que eu vou conseguir fazer nada em vocês, então eu nem vou tentar. Estão em um lugar fechado e com certeza eu conseguiria machucar eles bem mais. Tá, vocês não ocuparam. Ah, agora ocuparam. E está vindo um segundo exército. Eita caramba. Significa que vocês deixaram a cidade de vocês completamente esguarnecida. Ok. Bom saber. Porque vocês estão em guerra com os Barsonlings e comigo até onde eu lembro, né? Então... Vocês vão ser atacados para os dois lados. Vamos mandar esses Orcs atacar Ostermark. Já que eles estão sem algum alvo para fazer alguma coisa agora. Eles são passados para os dois lados. Olha que será que são os dois lados. Todos os dois lados. Estão em guerra com os dois. Ele tem muito tempo para os dois. Você deve ser atacado. Sejam assim para a vida. E o máximo para a vida com os dois lados. Sejam assim para a vida. Todo o mesmo e progredir. Ok, Sotir, a guarnição aqui tem 10 pessoas, a construir isso aqui, a gente vai tentar recrutar algumas unidades salteadoras aí, aqui embaixo eu vou tentar botar uma guarnição também, mas Heros, vamos vir aqui, atacar a Craca, blá 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 blá, nem vou precisar lutar, eu vou pilhar, é que eu não posso ocupar, eu vou vir até o canto aqui, vou saquear ainda, e no próximo turno eu devar, se eles não voltar, com clave, acho que eu vou pegar mais um desse mamute, que é esse aqui de 2 turnos, e aqui eu vou pegar 2 desses guerreiros salteadores, se der tempo ótimo, se não der pacientes, eu quero montar exército com pelo menos salteadores decentes né, então pelo menos esse aqui que é perfurante para os anões, os vão ajudar bastante, então vocês estão em guerra com os Barsolins ainda né, Barsolins aqui está uma trégua, uma trégua pô, participar da confederação, ah garota agora sim a gente está conversando, calma aí eu quero ver se você me paga alguma coisa, caso de paz participar da confederação, boa, agora sim velho, cadê seus exércitos meu querido, tem um micro exército aqui, volta para cá então, a gente vai atacar dos dois lados aqui, Scalpel Lobo vem para cá, o outro Scalpel Lobo também, a gente vai ganhar essa batalha só de Scalpel Lobos, plataforma congelada, pode ficar com o que você tem aí, aqui já está nível 4 da cidade, só vamos então desconstruir isso aqui, para construir o negócio de mamutes, não estou em lugar a conquista leve, então a gente pode manter esse lugar tranquilo, mas agora anões, a coisa apertou para vocês, porque vocês estão cercados, vocês vão perder praticamente todas as cidades que vocês têm aí, então põe aqui, põe disparar corrupção, e logo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar armar uma emboscada aqui, eu venho até aqui, 50% de chance de emboscada, vamos ficar aqui, escrevem, vocês tem que vir aqui tentar me ajudar, se vocês quiserem, é claro, tá, estou realmente nervoso desde isso chegar aqui bem rápido, dois turnos é o que eles vão precisar para chegar aqui, talvez eu não consiga terminar de cuidar dos mamutes, então vai melhorando aqui essa bagaça aqui de trás, aqui em cima eu já estou construindo a guarnição, poderia desconstruir isso aqui para construir uma guarnição decente para me defender, mas talvez também não detenho, então não vai valer a pena, o que eu vou fazer é pegar um mago para o exército do Sotir, do metal eu já tenho, do fogo seria interessante, esse aqui dá a magia vai ser nossa vencedora aqui, no próximo turno eu já pego essas duas cidades aí, e eu levo os dois exércitos para Cacadgak depois, depois com os três exércitos eu ataco esses aqui, se der certo, pelo menos na cabeça vai ser sempre uma maravilha, mas fora, raramente vai dar certo poderia ter chamado o Cacadgak também para vir aqui, né a minha emboscada já foi frustrada, não tem problema, qualquer coisa a gente ataca eles dentro da cidade mesmo vai ter bastante anões para a gente matar vou acelerar aqui até chegar a vez de... peraí, onde vocês vão, lugar nenhum, tá até chegar a vez de Cacadgak para ver o que eles vão fazer provavelmente eles vão continuar atacando as minhas cidades aí, é o que eu imagino vou voltar, agora que eles viram que eles foram atacados, né, aí, tá voltando tá, pelo menos eles não continuaram avançando ali para onde estão recrutando os mamutes, então vai dar tempo de a gente montar um exército aí a gente vai sair da Copilana não e aí e aí o comentário as árvores que crescem sozinhas se tornam mais fortes passou vários turnos consecutivos em regiões inimigas, né acontece, né, muita batalha para a gente matar aí tá, se eu atacar eles de novo você não me alcança ainda, né mas se eu devastar você me alcança depois peraí que você ganhou 4 pontos, aí você me ferra põe esse aqui que reduz o ataque à distância põe... esses aqui ainda mais o pólo de combate depois a gente libera o laudo de manutenção até aqui tem 6 unidades só vamos atrasar o circo aqui nessa cidade eu vou acabar ah, não quero botar outro Escalpelobo no meu exército ae agora vamos atacar aqui eu posso ocupar, afinal é um povoado costeiro, né então, vamos ocupar a gente já recupera nosso exército ganha aí umas experiências Escalpelobo põe aqui e aqui você, nosso Mago da Morte ganha aqui aqui esse aqui que reduz a armadura é muito bom e esse que reduz a liderança vamo lá trog a gente vai enfrentar o que nessa guarnição aí a gente vai enfrentar o que nessa guarnição aí então, são 16 aqui 36 unidades de anões contra tudo isso aqui na verdade, é 36 contra 20 não são números muito bons, né se tem umas catapultas três catapultas pra ser exato talvez não atrapalhe muito a gente porém, acho que a gente consegue, hein se eu conseguir tomar um muro ali com as minhas batalhas perfurantes com as minhas batalhas perfurantes talvez eu tenha chance os arqueiros é sei que vai ser uma batalha bem tensa se eu ganhar eu vou perder bastante se eu perder aí acontece beleza começamos com os 18 ventos de magia tá ótimo eu vou invadir principalmente por aqui então eu vou colocar os lanceiros pra ir primeiro é esse lanceiro vai subir nessa parte do muro aqui esse nesse aqui do lado da torre vocês dois aqui nesse ladinho aqui o resto aqui os falpelobos também vai subir então já pode ficar aqui trog e os trolls podem esperar trog e os trolls se é que a gente vai conseguir fazer isso mas enfim vamos lá então vocês vêm pra cá vocês vêm pra cá scalpelobo você vai subir deixa eu colocar a escada aí por favor pera, scalpelobo não pode subir no muro? é sério isso? poxa ele tem tamanho pra subir no muro por que ele não consegue? agora eu fiquei confuso agora eu fiquei confuso o mago também tem tamanho pra subir no muro e o jogo não tá deixando enfim vou colocar infantaria se ele conseguir subir depois bom se não conseguir paciência vocês aqui vocês aqui acho que seria bom colocar um grupo aqui também por que tem muito arqueiro ali pra gente cuidar vocês podem vir todos aqui pra perto do muro nosso mago vai andando lá perto pra soltar magia já estão acertando o troll e a gente nem tá lá perto as catapultas estão lá atrás então talvez elas nem decapalhem a gente vamos lá bater no portão já dar umas boas vindas porque senão a gente vai ficar apanhando de flecha aqui sem fazer nada esse é meu grupo 1 esses pequenos aqui com certeza não vão botar a escada mas eles estão servindo só pra segurar as flecha com a cabeça mesmo e eles são minha unidade mais fraca do exército então se eles serem mortos pra outra chegar lá eles cumpriram o papel deles vamos jogar aqui uma magia esses anões estão aqui embaixo eu vou usar até um canalizador arcana aqui pra ganhar mais ventos de magia soltar uns cachorros aqui no meio agora com qualquer umidade deles aglomerada eu tenho que aproveitar tá, vocês sumam aqui pra ajudar gente, por favor, na escada tô clicando na escada vocês sumam aqui por sorte eles não tem nenhuma unidade de matadores o que me ajuda bastante né os matadores que são uma preocupação quando você tem um exército de monstros aqui tem uma galera aglomerada vamos soltar magia aqui não dá muito dano né mas ajuda tá, vamos entrar aqui troca, você já vai pegar esse cara aqui vocês vão sair batendo todo mundo aqui tá, ainda não consigo subir aqui talvez né desce lá então porque a gente tá tomando tiro de catapulta na verdade vem ajudar aqui primeiro né nada que to com que aguenta vamos aproveitar vamos aproveitar que a galera se aglomerou aqui pra bater no trog tá cachorrada aqui no meio não tem uma flecha tem uma flecha aí ainda tem uma flecha aí ainda tem alguém que tá lá atrás tchau né eu vou pegar agora é é eu vou pegar a bolinha são eu Ah nós tentando Eu vou matar o Southerner! Agora todos vocês que já bateram nessa galera, vêm pegar esses balesteiros aqui Minha galera dentro da gaia sobe ali Eita que o sangue dos anãos tá Mas que a gente tá invadindo por 4 monstros Imagina se a gente tivesse mais E o Brock tá difícil de acertar hein, caramba Tem 98 de atacar corpo a corpo que eu não consigo acertar ele Boa, vamos descelar todo mundo agora Na verdade não todo mundo, fica alguns aí pra ajudar a ter mais de matar esses arqueiros Finalmente o Brock tá tomando um dano Se os Togols continuar aí fazendo a festa Vou jogar um buff pra galera aí Mais ataque corpo a corpo pra eles O Magro quer se matar infelizmente Tô tentando tirar ele dali Mas aconteceu com a inimiga O que é que o povo vai conseguir? Vai pegar os de chuvas Vem bater nesses caras aqui, ó Porque eles tão batendo de MAG A gente não pode Eu sei que eu devia ter deixado a batalha pro outro video pra ele não ficar grande Mas... Isso que não Agora já foi Vai para perseguir essa galera aí. Trog, você não tem chance contra o Trog, desiste. Você escolheu a pessoa errada para declarar a guerra. Trog e Ragnar, a dupla dinâmica. Estão tomando várias pedras da catapulta deles. Lobos, estão na hora de vocês entrarem aqui e brincar um pouquinho também. Vamos continuar empurrando ali, atacando a galera. Vocês desçam aqui para ajudar ali. Trog e Ragnar, você vai lá do outro lado de lá. Os lobos já podem entrar aqui e pegar esse grupo que está aqui. Voltando, achando que vai fazer alguma coisa. Tem só um nesse grupo? Será que eles voltaram? Olha essa matança. Armadura vermelha dos anões, disfarçando os inimigos. Eu morço o sangue deles no chão. Vamos botar uma galera de lança aqui em cima para flanquear aquela galera ali. E aí, não é? O que é isso? O que é isso? E aí, eu vou te dar uma bola de fogo aqui nesses caras de arma grande. Tem ataque furfurante, é chato. Atenção! Se você puder sair daí seria bom. O que é isso? Atenção! O que é isso? Atenção! Vem pegar esses balesteiros aqui que estão enchendo o saco. Vamos derrotar esse broca aqui finalmente, por favor. Mais magias a nossa dispor agora. Posso perder bastante gente, mas isso vai ter valido a pena. Só para derrotar esses anões. Lobos, passem direto. Vamos pegar aqueles arqueiros ali. Amei essa galera aqui na real, né? Beleza, correram. Vem pegar esses aqui. O Broca simplesmente não morre. Tá difícil. Pega mais uma bola de fogo. Coloca aí, troga, uma bola de fogo na cara dele. Ou não, né? Não tem de novo. A gente está dando bola de fogo agora, troga, senão ele vai fugir. Meio acho que matou, hein? Tá vivo ainda? Caramba, não acredito. Lobos, como estamos aí? Nós estamos tomando umas flechas, também está tudo tranquilo. Todo mundo correndo aqui. Vocês ficam aqui para franquear essa galera que a gente vai brigar agora. Ainda tem umas fantarias no muro aqui? Desce daí, gente. A galera aparentemente está regando. A galera aparentemente está regando. É, acho que esse é o fim de cara aqui, Norde, né? É, amigos. Não deu para vocês dessa vez, hein? Essa catapulta aí conseguiu fazer um estrago, mas... Eu estava indo pegar ela exatamente agora. Ela mataram sem... Puxaram. História pírica. Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo. Já eles perderam tudo, né? Tinha uns 4 mil de espólios, então... Já ganhei o preço de 50 de dinheiro que eu ganharia pilhando. Eu vou devastar para a serpente. E cara que Norde, você está destruída oficialmente. Vamos saquear aqui para ganhar uma grana extra. Vamos colocar agora o quê? Campeão dos Salteadores, Bárbaro Salteador, Caçador Salteador... Unidade de Crenha de Guerra. Vai ser interessante isso aqui, já que eu uso Crenha de Guerra, né? Hum... Mas não sei. Esse aqui... Melhor a sua infantaria, né? É, o jeito é colocar... Bárbaro Salteador ganha mais força da arma, até corpo a corpo. Aqui melhor campeão em Salteadores. Esse aqui é bom, porque os Caçadores e Salteadores são muito úteis, então eu vou melhorar. Eu tenho gosto deles. Ragnar, você ganha ponto aqui e aqui. Agora os Caçadores estão livres para fazer o que eles quiserem. Então... Eu vou voltar aqui para o Tronão. Para recuperar meu exército e quem sabe fazer a caça no próximo vídeo. Mas deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Eu já ataquei com vocês... Eu vou atacar de novo os Deddy aqui. Só para dar mais problemas de arnipulga para eles. Agora que eu ataquei, eu vou voltar para cá. Recuperar meu exército. Eu vou deixar os Scalpelobos... Eu vou colocar os desertos do Trogue, mas depois eu acho que vou deixar o deserto do Heros. Tá... Casuar aqui, vem me ajudar aqui a derrubar a Cracada aqui, por favor. Não sei, eu entro aqui no exército do Sotir. Nossa renda vai descer muito depois que eu terminar de recrutar esses mamutes. Talvez eu nem consiga manter todos aqui que eu estou recrutando. Mas para enfrentar esses anões vai ser necessário. Vou até guardar o dinheiro aí. Ah, melhoria de povoado... Acho que não vou melhorar nada aqui. Porque como eu disse, eu vou juntar o dinheiro. Mas então gente... Eu vou encerrar essa parte por aqui, porque... Não quero prolongar mais tempo de vocês. Então, na próxima parte a gente vai continuar nossa luta com o Cracadrack. Porque lá no Sul, pelo menos todos os inimigos que a gente tinha, a gente já aniquilou. Então... Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Drogue. E tchau. Tchau.